E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, nesse momento estudando Agenda Cristã. E estamos no capítulo 45, que tem como título Sempre Chamados. E é interessante que nós temos no Evangelho aquele capítulo importantíssimo, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E muitas vezes, a gente fica um tanto em dúvida o que é ser chamado e o que é ser escolhido, não é? Certa feita, lá no Leão Deni, num dos encontros sobre Jesus, nós trabalhamos essa temática. E tivemos uma expressão bem interessante, trazida por Baltazar, que é um dos espíritos diretores da casa, em que ele falou que os chamados são aqueles que trabalham sobre as ordens do Senhor e escolhidos são aqueles que trabalham por amor ao Senhor. E a gente pode até meditar um pouco, é claro que são inúmeras as vertentes, porque podemos assim meditar acerca da expressão de Jesus, não é? São verdades que, à medida que a gente vai ter um amadurecimento do senso moral, ou muitas vezes até dependendo do nosso momento de vida, nós poderemos ter uma apreciação e sempre útil, sempre importante para a sustentação da nossa fé, não é? Mas nesse capítulo, que está no Evangelho, entre os chamados e escolhidos, que é exatamente o capítulo 18, a gente começa, o Kardec começa com a parábola do banquete de núpcias, que é aquela questão em que Jesus compara o reino do céu a um rei que preparou um banquete para as núpcias do seu filho, e ele enviou os servidores para chamar os que haviam sido convidados, mas eles se recusaram a ir. E aí ele manda outros servidores para falar assim, preparei meu banquete, né? Então está tudo pronto, mas eles desprezarem, foram para a casa de campo e cada um foi cuidar dos seus negócios, né? E aí outros, então, chegaram a matar os servidores, depois de terem feito muitos ultrajes. E aí o rei, ele encheu-se de cólera, né? E enviou seus soldados. Então disse os servidores para falar assim, olha, o banquete está pronto, mas aqueles que foram chamados não foram dignos. Então vá à rua e convida a todos, bons e maus, para fazerem parte desse banquete. E aí as pessoas vieram e a sala do banquete estava toda pronta e tudo, mas o rei entrou, chegou para ver os que estavam sentados à mesa. E ele encontrou apenas um homem que não estava vestido com traje nupcial. E aí ele foi colocado lá de fora. É interessante, gente, quando Kardec escolhe justamente essa parábola para mostrar os nossos momentos e como nós respondemos aos convites que a lei de Deus nos faz. A lei de Deus, ela nos oferece, ela nos impõe uma tarefa. É estarmos reencarnados para progredir e para fazer a parte que nos compete na obra da criação. Essa é a nossa grande missão. Para isso eu vou ter que ter o autoconhecimento, vou ter que ter um empenho, vou ter que ter uma meta. Mas quantas vezes, meus queridos, o convite vem e a gente se distrai e fala assim, agora não. E eu não estou falando o convite externo, não, o convite interno. Naquela hora em que vem assim, olha, é melhor você perdoar. Não é melhor ter um pouquinho mais de indulgência? Não é melhor trabalhar um pouquinho mais da paciência? Aí eu falo assim, não, dessa vez não. Da próxima vez eu tento, dessa vez não, porque também já é demais. Olha aí eu recusando o convite. De outras vezes, quando eu sou convidada, e aí através, muitas vezes, de alguém que chega, e esse alguém pode ser presencialmente, sobre a forma material, ou sobre a forma espiritual, através de uma lição, através de uma palestra, através de algo que eu ouço pela rádio Rio de Janeiro, e aí eu falo assim, ah, mas também não é assim, não, o que é isso? Eu não sou santa, eu tenho minha vida para cuidar, gente. Não vou viver também como fanático, não, porque isso não faz bem a minha vida. E aí eu vou postergando. Olha que coisa séria. E aí a gente vê no Evangelho uma coisa muito linda e perfeita, que é assim, o banquete é para todos. Para todos aqueles que aceitaram o convite. Mas para isto, eu tenho que estar com o traje nupcial, que não é o traje de fora, mas eu ter a consciência do valor do convite. E vamos pensar, queridos, a doutrina espírita chegou à nossa vida. A gente tem a noção da importância desse convite, da doutrina, na vida de cada um de nós? Ou a gente usa, mas de uma forma fragmentada, de uma forma, assim, não muito lúcida, desse valor que a doutrina está dando para a gente? Analisemos, amigos, com carinho e com cuidado. Então ele diz que o cristão é chamado a servir em toda parte. Olha só, ele não está falando que o cristão é chamado a servir só no templo, que o cristão é chamado a servir só no serviço assistencial, só no hospital. Não, em toda parte. Também não é só dentro do lar. É muito interessante. Porque muitos de nós falam assim, não, mas aí primeiro a família, né? E aí, nessa desculpa, eu me ocupo, eu me preocupo, eu me sobrecarrego de situações desnecessárias e não dou conta de outras atividades, quer dizer, eu não consigo ampliar a minha família. E nesse período, a gente divide com os irmãos uma experiência, assim, para mim, bem interessante. Quando a gente vê como é triste a não ampliação da família. Uma pessoa conhecida, vivendo agora um período muito sério dentro da questão financeira, quem vive com essa pessoa também doente, dependendo de remédio, todas as situações todas, e devido ao status que essa pessoa possuía, ela sempre, a família dela era casa, estava no perímetro da casa. Então, uma casa grande, com piscina, confortável e tudo. Então, ele, na verdade, o muro da casa era o isolamento emocional também, porque ele não precisava de ninguém, ele ia vivendo lá dentro da sua consanguinidade. Só que a dor chegou. E aí, a quem recorrer, gente? Não é que o outro seja ruim, não, mas é que a criatura não conseguiu estabelecer laços de fraternidade. Então, fica até estranho para o outro, que nunca recebeu nenhum cumprimento, que nunca recebeu uma saudação, de repente, vê aquela pessoa que é um estranho, para pedir alguma coisa, e dentro de um fulto muito grande. Então, a gente aprende através da observação. E como é duro a gente fechar as nossas possibilidades de relacionamento fraterno. Então, é servir em toda parte, também no lar, mas não só no lar. Também na instituição, mas não só na instituição. Percebemos? É a hora em que aparece a oportunidade. E ele continua. Na casa do sofrimento, ministrará a consolação, o cristão. Na funa da ignorância, fará esclarecimento. Olha que interessante, né, gente? Então, aonde, e é muito bonito, quer oferecer o que é adequado naquele momento. Porque, muitas vezes, eu quero oferecer tudo. Eu olho para o outro e faço logo um diagnóstico. Falando, precisa disso, aquilo, aquilo, aquilo outro. E eu quero oferecer por atacado. Quero oferecer de uma vez só. E exige um resultado imediato. Quando, na verdade, a vida vem tratando cada um de nós de uma forma homeopática. Dose a dose. Então, o sofrimento é a consolação, gente. Não adianta você fazer aquela pregação longa ou querer dar lição de bem viver no outro, se naquela hora está doendo e para a dor a necessidade é do consolo. Na funa da ignorância, fará esclarecimento. Isso é interessante. Esclarecer é uma tarefa importantíssima. O programa é gravado e nós, no Leão Deni, temos um dia, às quartas-feiras, às seis horas, que o grupo dos sócios efetivos se reúnem para fazer uma prece. E aí é sempre o comentário do evangelho, cada um falando um pouquinho, é um culto mesmo, né? E a nossa prece. E, naquele momento, se conversava sobre essas questões de esclarecimento. Uma pessoa cometeu, assim, vamos dizer assim, não deslize, mas, assim, uma impropriedade dentro da atividade mediúnica durante muitos anos. Sabe por quê? Porque a pessoa possuía um cargo dentro lá da instituição que ela fazia parte. E aí, em função disso, as pessoas não fregavam para falar. Só que alguém que não sabia dessa questão toda, chegou a pessoa e falou assim, vem cá, mas você já viu no livro dos médicos, você já viu no Obre André Luiz, a orientação para isso? E aí a pessoa foi esclarecida. E ela falou assim, meu Deus, durante esse tempo todo eu fiz algo, achando que estava certo, e ninguém chegou para mim, para me esclarecer, para me ajudar. Então é isso, gente. A criatura, às vezes, está fazendo as coisas deturpadas, porque ela ignora, é a ignorância mesmo. Bem, então nós estamos, por isso, estudando a obra Agenda Cristã de André Luiz. Estamos na lição 45, cujo título é Sempre Chamados. E ele continua dizendo, O cristão é chamado a servir em toda parte. No castelo do prazer, ensinará a moderação. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar crítico do prazer do outro, da alegria do outro. Porque quando eu critico, e aí os grupos que trabalham a questão da compulsão, sabe disso? Falam isso para a gente. Quanto mais eu aperto a mão, mais as situações escapolem. Então vamos devagarzinho. E ensinar a moderação é sobretudo com o exemplo, É sobretudo com companhia. A gente tem alguns companheiros que são dados ao hábito da bebida. Da bebida alcoólica, do alcoolismo. Mas é muito interessante que aí eles sabem que a gente não bebe, né? E a gente não faz discurso quanto a isso, não. Mas eles sabem que eles não bebem porque você convive. E aí naquele almoço, naquela confraternização, eles observam o que você está ingerindo. É interessante que quando há o contato nosso com eles, sozinhos, eles não bebem. E aí até você, ah, vou acompanhar você, né? Com essa água, com esse cafezinho. É muito interessante. E aí a gente pensa. E o encontro acaba sendo muito bom. A criatura não tem crise de abstinência, nada disso. Mas naquele momento que a gente esteve ali, na verdade foi um aprendizado de moderação. Por quê? Porque a pessoa descobre que ela pode estar eufórica, ela pode estar feliz, ela pode estar bem, mesmo na ausência daquele aditivo alcoólico. Então, e assim, gente, todas as situações, né? Esse amor que vai preenchendo o outro, que vai educando, que vai sustentando, que vai fazendo de nós, a cada momento, pessoas, criaturas melhores. E aí ele diz que o cristão, no despenhadeiro do crime, sustará quedas. E isso é muito interessante. Quantos crimes, né, meus amigos? Crimes em relação à pessoa física, crimes em relação à sociedade, crimes, crimes, crimes. E nós estamos rodeados de descobertas e de denúncias de situações criminosas. Mas o que é que eu vou fazer? Ah, Deuda, mas também não vou fazer olho grosso e fingir que não existe. Mas não é isso, não. Vamos orar. Vamos vibrar para que aquilo passe. Vamos vibrar para que aquelas pessoas envolvidas possam despertar e fazer melhores escolhas. Vamos lembrar que aquele que está hoje ali é descoberto como criminoso, ele tem amigos espirituais que o amam e que o sustentam. Então vamos aproveitar essa melhor parte. isso nós podemos fazer. Então, sustará quedas é isso, né? A criatura já está caída. Já está numa situação difícil. A gente vai colocar mais lenha na fogueira? Não é para isso que a gente foi chamado. E isso não vai adiantar em nada na melhoria da ambiência. E ele continua. O cristão, no carro do abuso, exemplificará a sobriedade. E aí é o que está. Eu não posso controlar nem exigir a sobriedade do outro. Mas eu posso me manter sóbrio. Eu posso me manter sóbrio. Isso é muito bom. E ele continua. Na toca das trevas, acenderá a luz. Que coisa bonita, né? Então o cristão, ele pode acender a luz mesmo na toca das trevas. E ele continua a nos exemplificar e a nos oferecer capítulos, né? Pílulas para nutrir o nosso pensamento, para fortalecer o nosso desejo do bem. O cristão, no nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo. Isso é muito bom. Porque o evangelho é a boa notícia, gente. E nós nos lembramos lá na obra Boa Nova, quando Jesus fala a Bartolomeu, o evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Como é que uma boa notícia não pode trazer alegria ao coração? Então aquela imagem do cristão que acha que ser sério é ser cisudo, né? É estar esperando sempre o mal, é estar vibrando pelo sofrimento. Essa imagem é uma imagem falseada pelo nosso não entendimento da mensagem cristã. A mensagem cristã, a gente sabe que não é para facilidades, mas tudo que está ali é possível de ser realizado, porque Jesus é um mestre. E o mestre não vai ensinar nada que o discípulo não consiga ou não se predisponha a realizar. Então, é essa a situação do bom ânimo. Bom ânimo. Ah, está difícil, mas Jesus está ao meu lado. Eu estou fazendo o que Jesus ensinou. Ele falou que das ovelhas que o pai confiou a ele, nenhuma se perderá. Então, por mais que a minha cabeça esteja perdida, mas eu não estou condenada, eu não estou perdido para sempre, porque temos Jesus. Temos Jesus. Esse é o grande entendimento para as nossas almas. Temos Jesus. é isso que vai servir de abrigo, que vai servir de alento, que vai servir de sustentação, que vai nos aquecer no momento em que o frio da indiferença, o gelo do desânimo, começar a se apossar de cada um de nós. e é esse bom ânimo mesmo. Paulo de Tarso não falava. Mesmo de pés sangrando e de joelhos desconjuntados, sigo para o alvo. Para o alvo. E é essa a questão. É quando eu começo a entender com o Evangelho a transitoriedade de todas as dores, o objetivo dessa dor para me fazer melhor, ó, eu vou ter bom ânimo. Se eu percebo que a dor é para aprender, aprendizado, deixa eu aprender com ela. Deixa eu meditar sobre ela. Deixa eu aproveitá-la para melhorar, para consertar o que precisa ser consertado. E vamos para a frente. E ele continua. O cristão, no inferno do ódio, multiplicará a bênção de amor. E é isso, gente. O ódio queima a nós mesmos. O ódio nos adoece. Então, o momento nosso é para multiplicarmos as bênçãos do amor. Ah, mas eu não consigo ainda aquele grande amor. Gente, nós não conseguimos o grande amor, não. Mas vamos trabalhar o amorzinho? Os amorezinhos? Pode ser que para alguns de nós fique até mais fácil a gente começar esse amor por outros seres vivos, que não as pessoas. por uma plantinha, não é? Por uma plantinha, por um animal. Mesmo que eu não tenha planta e animal, mas no local que eu moro, olhando, né? O meu entorno, a minha paisagem, eu posso olhar ali e começar a agradecer a Deus. Começar a contemplar. Contemplar o céu. E tudo isso é desenvolvimento do amor. É estabelecimento de um estado de boa vontade. E nós necessitamos trabalhar essa boa vontade no nosso dia a dia para mantermos o bom ânimo. E a partir dali, eu já vou começar a ter um olhar diferenciado para quem passa. Vou começar a ter gratidão para quem me serve. Quando eu ingiro o alimento, eu vou perceber que alguém plantou, alguém colheu, alguém beneficiou. Olha eu desenvolvendo esse sentimento de amor, de boa vontade. E continua André Luiz a nos falar. O cristão, na praça da maldade, dispensará o bem. Jesus falou assim, se amardes o que vos amam, e se visereis o bem, ao que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Os pagãos, os escripas, fazem assim também. Então, quando ele fala amar os vossos inimigos, esse na praça da maldade é muito interessante. Na praça da maldade, fazer o mal é o que todo mundo está fazendo. Para o cristão, é uma oportunidade dele exercitar algo diferente. E o que que é? O que que há de diferente na praça da maldade? É o bem. É a possibilidade do bem. Muitas vezes expresso no silêncio. Muitas vezes expresso no sorriso. Muitas vezes, um convite, é um convite a sermos despenseiros do bem. E aí ele continua. O cristão, no palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. É a chamada empatia. Que é, ao invés de eu colocar o outro no meu lugar, eu me exercitar e colocar no lugar dos outros. E é tão interessante, meus amigos, que quando ele se coloca no lugar dos outros, a misericórdia começa a correr no nosso coração. Porque aí a gente vê o quanto dói, a gente percebe o quanto dói. E a gente percebe também as dificuldades pessoais. E aí eu falo assim, quem sou eu pra julgar, não é? Quem sou eu pra julgar? E ele encerra dizendo, cristão, em todos os ângulos do caminho, encontrará sugestões do Senhor, desafiando-o a servir. Então, gente, essa lição é uma chamada para a gente estar atento. Porque às vezes eu falo assim, bem, eu vou servir no dia tal, a hora tal, fazendo isso, aquilo, aquilo outro. E aí tudo bem que eu tenha essa disciplina. Mas no meu dia a dia, será que não houve nenhuma oportunidade? Em que eu pudesse ser útil, em que eu pudesse ser gentil, em que eu pudesse me exercitar prestando um favor, em que eu pudesse ouvir alguém, será que não houve nenhuma possibilidade para isso? Que a gente possa meditar e no dia de hoje, vamos estar atentos. Em que momento eu estarei sendo chamado a servir? E aproveitemos a oportunidade, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras Estudo das Obras Estudo das Obras A Rádio Rio de Janeiro